A equipe da CIC-TV recebeu uma denúncia a respeito do abandono do poder público aqui no Residencial Esplanada. A gente está aqui com o Rogério, que é presidente da Associação de Moradores do Barco, e ele vai falar um pouquinho a respeito. Rogério, quais que são as reivindicações dos moradores daqui do Residencial? Bom, o pessoal reclama muito aqui devido às ruas, tem ruas aqui intransitáveis no dia de hoje. Os impostos que é muito caro, uma vez que a Prefeitura diz que não é responsável. O responsável seria o Casa e Terra. A Casa e Terra diz que a Prefeitura é o responsável. A gente paga os impostos e eles nunca fazem nada. Sempre que nós procuramos aí vereadores, o prefeito, eles dizem que não podem fazer nada porque aqui é privado, não público. E, no entanto, a gente está aqui no total abandono, ruas intransitáveis, o mato toma conta de tudo aqui, como vocês podem ver. Na situação aqui das rodovias das estradas do Residencial, serviços como o lixeiro chegam a passar por aqui? O lixeiro passa duas vezes, na segunda e na quinta, porém, nessas ruas que estão intransitáveis, eles não conseguem fazer a coleta de lixo. Aí, alguns dos lixeiros buscam o lixo mais longe, a pé, mas o caminhão mesmo não consegue entrar. Daniel Gomes, que também é morador, comenta sobre a situação do Residencial. É, tem vez o tempo de chuva, ela é interditada. Por quê? Por causa de muita água e o buraco ali só vai afundando, que nem você vê ali. A tendência daquele buraco é afundar. Aí, a gente sempre teve reclamação, vendo se eles arrumavam as tubulações, né, que a gente mesmo até fazia. No caso, se a gente conseguisse uma tubulação, a gente fazia uma caixinha aqui, atravessava uns canos aqui, boa. Mas, a gente correu atrás, eu fui na prefeitura, eles falaram que nenhum caminhão de terra podia jogar aqui pra mim. E eu, sempre nessa luta, como eu falei, tem um ponto de pregação ali em casa, um ponto de curto. Tem vezes que vem cadeirante e tem que deixar aqui do lado, porque não consegue andar na cadeira de roda. Outra vez tem que levar no colo, porque carro não passa pra lá. Andando pelas ruas do Residencial Esplanada, é possível perceber pontos onde a trafegabilidade é dificultada pelas valetas. A nossa equipe entrou em contato com o Secretário de Obras e Serviços Públicos, que afirmou que obras estão sendo realizadas no Residencial. Mas o senhor chegou a ficar ciente dessa situação? Não, não. E o Esplanada foi, esses tempos foi cascalhado ele, temos as águas, foi tudo, né? Então, o senhor pensa que o que tinha que ser feito foi realizado já? Esse dia nós fizemos o cascalhamento dos outros moradores que vai te falar. O senhor, vocês estão fazendo esforços pra poder melhorar a situação lá no Residencial? Sim, sim, com certeza. Enquanto isso, a população do bairro continua a se sentir esquecida pelo poder público. O pessoal só reclama e ninguém da prefeitura vem aqui, olha, promete, fala que vai fazer alguma coisa. Já trouxemos alguns vereadores aqui, até mesmo o prefeito, que vem e enche o pessoal de promessa, mas trabalho que é bom, nada. A última vez que passaram uma máquina aqui pra ajeitar as ruas foi razoável, foi em janeiro. Hoje nós estamos aí nessa situação que vocês podem ver.